Uma skin do Reaper que eu nunca mais usei foi essa de vampirinho aqui. Então, vou estar usando ela. A minha build é essa. E vou com teleporte. Nossa, eu tô com uma dor de estômago, velho. Acho que é dos remédios que eu tô tomando, porque olha... Chegou o horário de tomar o remédio, que tá doente. Com os acidentes comigo. Tomei o remédio, passou 15 minutos, buf. Quase morro. Mas enfim, faz parte. É um remédio que eu nunca tomei na vida, então... Deve ser por isso. Geralmente eu nem tomo remédio direito. Tipo, remédio pra dor, essas coisas, é só o básico do básico mesmo. Mas daí agora eu tenho que tá tomando outros. Ah tá, minha buceta que não pegou nela, né? Agora foi. Ela vai ficar parada aqui mesmo? Gente, o que que é isso, Brasil? Se eu fosse a Precious, nossa, eu já tinha pegado essas duas névoas que eu tentei tacar. Meu Deus, que horror, que horror. Tá triste, viu? Ah tá. Não, porque se agora essa névoa pegasse na quina ali, eu ia ficar muito chateado. Muito chateado mesmo. Nossa, já foi duas máquinas. Já vai três, na verdade. Olha lá. Sabe que o vagabundo é mal no Caetano, né? Que nojo. Ai, meu ping tá 140. Ai, amo, que amo. Nossa, saudades. Agora aí que eu fui reparar. Não vou poder tá culpando o ping agora, pelas merdas que eu vou for fazendo. A viada ainda conseguiu salvar. A gente volta ali, não tem problema nenhum. A gente volta. Tá bom, xuxim. Eu não tenho o acessório dessa skin, cara. Acho que eu vou comprar quando ver no Halloween. Que geralmente essa skin volta no Halloween, né? Então é babado. Liga puta. Isso. Só tem que ficar invisível, né? Antes da... Da nevoa ali acabar. Buffo. Essa push ainda fica parada ali, mano, ela é muito soncinha, ela é muito crazy também, né? Eu nem sei onde é a máquina boa. É, eu já sei onde é a máquina boa, deram até a pop. Vamos lá em você agora, aí não tem pallet mais. Ai, que molequinho infeliz. Eu acho que essas aberrações ainda vão querer salvar. É só que tá me faltando mesmo. Bufo, querida. Obrigado, brigadão, moito, nem se fala, velho. Agora vai embora, cheerleader. Podia ter empatado e quis arriscar a vitória e se fodeu. Tudo. Assim que é bom. Ai, amo assim, amo assim. Acho que o buff da cheerleader vai fazer tudo, né? O burst time da cheerleader. E, nossa, o hit do Reaper quando tá no balão é bem bom, viu? Nossa, não contava que ia acertar na menina psicóloga ali, sabia? Não achei que fosse acertar mesmo. Fiquei surpreso quando acertou. Postei. Só chinês. Mas eu não tenho medo de chinês, né? Sei que são horrorosos. Olha lá, ó. Começou a putaria de Tererobro na partida. Começou. Começou. Socorro. Gente, e agora? Pra onde é que eu vou? Porque assim... Nesse mapa tem tanto... Tanta pallet. Tem tanto tudo pra ajudar o sobrevivente. E atrapalhar o hunter. Principalmente o Reaper. Que eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei. Nossa, a berração já tá no porquinho. Nossa, o sobrevivente agora não fica na máquina quebrada esperando. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Obrigado por me empurrar. Me ajudou, né? Vim mais pra cá. Gente, o Wildling aí, juro. Meu Deus do céu. O Wildling Gameplays. Cada um, viu? Arrasei nesse... Nesse docinho aqui. Ai! Aí, eu achei que fosse pegar, mas enfim, ele já usou o hack dele, bofo, assim que é bom. Sei que tem alguém na cheque, então já vamos ali, né, filhos? Ah não, é no meio, confundi as máquinas. Isso, vai lá, mas que bom que pegou na toy. Porra, como eu odeio o Little Girl, mano, boneca do capeta. Ai, eu não creio nisso. Será que ele vai voltar pra catapulta? Aparentemente não. É, eu imaginava que não fosse pegar. Nossa, ainda bateu ali na parede. Pelo amor de satanás, viu. Já devia ter quebrado antes essa catapulta. O composer tá aqui. Não. Ué? Ele voltou pra fábrica, ó. Que merda, hein. Perdi a partida agora, achei que perdi ele. Porra, é uma máquina já. Vou lá na Little Girl, então. Ou é o Wild Link que tá aqui. Tudo. Tudo de bom. Que little girl rediferenciada. Gente, como que esse hit pegou na cadeira? Nossa, é tudo pra me atrapalhar aqui, né. Impressionante isso daqui. Impressionante. Tudo pra me atrapalhar. Tá, mas cadê o composer? Gente, agora o hitbox dessa aberração não tá pegando por nada. Morre. Você acha que tá morto? Morre. Não. Ou não, essa viada não foi pra cadeira ainda não. O que que tá aqui? É só o Wild Link. Ai, meu Deus do céu Como que aquilo ali não tava pegando? Eu não sei Nem Freud explica isso daqui Nem tem Freud que explica uma situação dessa O portão ali já tá aberto Que eu sei que a Toy já correu ali Então essa partida aqui já é derrota Mas foi tão emocionante que eu vou estar postando mesmo assim Emocionante nada Nossa, eu perdi a partida assim que eu perdi o Composer O que o portão não tá aberto? Mentira, menina Mentira Cadê o Composer? Nossa, já tá lá na casa do caralho Como assim, Brasil? Como assim? Nossa, ainda salvaram aquela little girl Pelo amor de satanás Quem que é esse? Nossa, já tá aberto ainda Pelo amor de Deus Senhor Ojeira Nem jogaram bem Em partida passada eu joguei mal Eles não jogaram bem Eles ganharam por culpa minha Então nessa daqui Agora eles vão perder Por culpa minha Porque eu vou jogar bem Pois é Vamos ver Reza a lenda que vai acontecer isso Que idioma é esse? Que idioma é esse? Faça ideia Nossa, esse é um idioma que eu acho que nunca vi na minha vida Nossa, eu nem tinha visto que era essa bomba de mapa Ai gente, eu não jogo nesse mapa Esse mapa é péssimo Eu sei que aqui tem alguém Espere que não seja o First Officer Ainda bem que não Tô até hoje esperando o Nerf nessa boneca Que os bonecos dela dão Presence pro Hunter Acho injusto Ô menino Toma Tudo Foi nevo ainda Só sucesso Vocês viram aí o esquema pra esconder Headlight? Foi tudo, né? Foi tudo, tudo, tudo Até porque o Reaper não consegue fazer isso com a habilidade dele mesmo Tem que ser com a ajuda de TP Não é igual uma Geisha ou uma Blood Queen Ou... Nossa Nossa Ou... O que mais? A Eve consegue fazer isso Salva logo Quanto mais cedo você salvar melhor pra mim First Officer de Kite Nossa Que fracasso Eu não queria falar nada não Mas eu acho um fracasso usar Rescue com Kite A não ser que seja uma Coordinator Essa puta vai quebrar essa cadeira Então quebra menino Nossa Juro Coloco aqui mesmo É melhor pra mim ter essa cadeira Porque é mais uma Bar É cada uma que me aparece Vou contar pra vocês Eu acho que ela vai vir aqui de cima Ah não A menina tá quebrando cadeira ainda Opa, opa, opa Eu vi alguém aqui Eu vi alguém ali Vai dar a volta? Não vai Quem que tá aqui? O First Officer, senhor Eu vou nele Se ele usar relógio em mim Eu mudo de alvo Eu tenho TP já Gente, a Gardner tava lá Quebrando a cadeira Ela já tá aqui Meu Deus Que menina sacana Tudo Gente, como é que a névoa Não atravessou aqui? Ah não Não aceito isso Essa máquina aqui Tá começada Então Vou fazer o seguinte First Officer Tá nessa máquina aqui O foda é que Eu não sei onde tá A meca Nossa Veio o robô salvar a gente O robô Ih, matei o robô e ela Ah, e amaram Ah, falta uma máquina Mas tipo Uma máquina completa Do zero Não sei O que vocês vão fazer agora Eu não acredito É outro robô Ou é só First Officer Nossa, jurei que fosse pegar na cadeira Porque do jeito que esse jogo é First Officer não vai conseguir Deixar essa nó aqui na Prime Medir não é possível Não é possível É, a máquina nem boa tá A mecânica não decodifica Quando alguém tá machucado Então GG aqui Ah, ele tá escondido ali Eu só vou esperar Esse relógio dele acabar, né Ou ele deve até ter esquecido Que lindo Eu não vou fazer Slug Por puramente preguiça Eu acho que demora muito a partida Eu acho que demora muito a partida assim Não sei o que seja 5 vs 5 Ai, querida lá Hum, adoro deixar morrer no chão Tanto que às vezes eu até perco a partida Por causa disso Empato, na verdade Uma partida vitória Acaba empatando Por bobagem Que é o Slug Bem Vamos supor Que eu seja a mecânica Que a baú Eu ia abrir Esse daqui Eu abriria esse baú aqui Mas a mecânica Ela não tá aqui Então eu acho que ela já abriu Aquele baú lá Daquela máquina Já tá se curando Pra pegar a dungeon A não ser que ela seja Muito atrevida Como ela está sendo E ela esteja vindo salvar Porque agora Eu acho que Eu vou ter que matar Todes Vem cá Você anda muito atrevida A mecânica Eu não entendi Por que você veio salvar Agora eu mato O First Officer também Eu nem sei onde ele tá Ah, tá vindo aqui Tá vindo Nossa, salvou ainda Capeta Cadê o First? Vou matar todo mundo Fiquei com ódio Putaria de ficar se salvando Mano, pega dungeon Que horror Já tô quase com névoa Tá bom, chuchum Nem precisou Ó Amo Amo que amo GG Então gente As partidas foram essas E eu espero que vocês tenham gostado Adorei Fazia tempo que eu não usava Esse Kindle Reaper Acho tão bonitinho Foi isso Então até mais gente Tchau, tchau 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 Tchau